Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. A torcida do esporte aguardava essa notícia há um bom tempo. De acordo com o jornalista Igor Moura, da Rádio Jornal, o atacante Pablo Diego, de 30 anos, está finalmente deixando o clube. Após meses afastado, o jogador está prestes a acertar com o novo horizontino para continuar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Como participou de apenas seis jogos na Série B, ele ainda pode atuar por outra equipe da mesma divisão. As partes chegaram a um acordo para a rescisão do contrato do jogador, que tinha vínculo com o Leão até o final da Série B de 2024. Contratado para atuar nas pontas, Pablo Diego enfrentou críticas da torcida devido às suas mais atuações. Durante sua passagem pelo Leão, disputou 18 partidas e não marcou nenhum gol. Sua última participação pelo esporte foi contra a Chapecoense, em 23 de julho, durante a 17ª rodada da Série B. Ele entrou no segundo tempo quando o rubro negro vencia, mas cometeu um erro que resultou no gol de empate da equipe catarinense. A saída de Pablo Diego faz parte do planejamento do esporte para abrir espaço no elenco e na folha salarial, visando a contratação de novos reforços. Antes de sua passagem pelo Leão, Pablo Diego jogou pela Ponte Preta, onde disputou 31 jogos, marcou 11 gols e deu 4 assistências. O jogador também teve passagens por Havaí, Atlético Goianiense, CRB e Vila Nova. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!